João Goulart, também conhecido pelo apelido Jango, foi um político brasileiro que ocupou vários cargos públicos, tornando-se inclusive o 24º presidente do Brasil no ano de 1961. Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, Jango tornou-se em 1953 o ministro do trabalho durante o período presidencial de Getúlio Vargas. E como ministro, ele chocou os setores da elite ao receber em seu gabinete trabalhadores, sindicalistas e pessoas comuns para conversar. Mas foi somente após ele propor um aumento de 100% do salário mínimo para os trabalhadores que João Goulart tornou-se irreversivelmente mal visto por setores da elite e do exército. Em 1955, tornou-se vice-presidente durante o governo de Juscelino Kobichek. Em 1961, tornou-se novamente vice-presidente, mas no governo de Jânio Quadros. A renúncia repentina de Jânio, em agosto de 1961, desencadeou uma terrível crise política no Brasil, já que vários setores da elite e do exército não aceitavam a posse de João Goulart. Esse descontentamento gerou o golpe de 64 que derrubou João Goulart da presidência.